Recentemente a Organização Mundial da Saúde, a OMS, fez um alerta a respeito dos riscos dos cigarros eletrônicos, desaconselhando o uso deles, desses vaporizadores, aos fumantes que tentam abandonar o vício. A popularidade dos cigarros eletrônicos tem aumentado em todo o mundo. O repórter Oliveira Júnior conversou com um especialista e dá os detalhes. Nós estamos aqui ao lado do doutor Lucas Belo para falar a respeito deste alerta que foi emitido pelo Ministério da Saúde quanto aos cigarros eletrônicos, principalmente esses narguilhes que estão sendo utilizados por jovens que não têm a mínima noção dos males, que são muito maiores que inclusive cigarros comuns. Doutor, a importância desse alerta, principalmente para os jovens? É muito importante frisar que tanto o cigarro eletrônico como o narguile pode ser a porta de entrada para que os adolescentes e os jovens se tornem viciados no futuro, seja no próprio cigarro ou até mesmo em drogas mais pesadas. O cigarro eletrônico surgiu há alguns anos atrás como se fosse uma opção, como uma alternativa para aquelas pessoas que estão querendo parar de fumar. Mas o que a Organização Mundial de Saúde está vendo é que realmente ele não está sendo efetivo como seria, então não é uma recomendação para quem está parando de fumar. E muito pelo contrário, ele acaba incentivando os jovens a fazer uso do cigarro como se fosse algo inofensivo, e na verdade não é. Existem prejuízos para a saúde. E uma coisa importante que a gente precisa ressaltar é que não é liberada a venda e comercialização do cigarro eletrônico no Brasil. Não existe registro na vigilância, na Anvisa, que possibilite a comercialização do cigarro eletrônico. Então o que tem é feito de forma irregular. E no caso específico do narguilha, as pessoas que estão utilizando esse tipo de equipamento para fazer o uso do fumo ali, elas não têm noção da gravidade, porque ele agrava muito mais os problemas respiratórios. O que acontece é que nessa situação a ingestão de fumaça é muito grande. Então o que a pessoa, numa sessão que pode durar ali meia hora, uma hora, ou até mesmo uma tarde inteira, ela vai inalar uma quantidade de fumaça enorme. Que existem trabalhos que mostram que às vezes uma sessão de narguilha pode inalar o equivalente a 100 cigarros, por exemplo. A quantidade de fumaça que a pessoa pode inalar durante aquele período. Inclusive existe até uma lei municipal proibindo a utilização desses equipamentos em ambiente público, né? Já é um avanço. Já há algumas décadas que estão sendo feitas regulamentações que impedem que a pessoa consuma o tabaco e seus derivados em locais públicos. Isso porque o prejuízo não é só para aquele que está usando da substância, mas sim para as pessoas que estão ao redor, que são os chamados fumantes passivos. Eles também vão sofrer as mesmas consequências do que aquelas pessoas que estão inalando aquela fumaça do cigarro ou dos seus derivados. As pessoas estão mais suscetíveis a problemas respiratórios nessa época de estiagem, baixa umidade, altas temperaturas e quem é fumante sofre mais ainda nesse período, né? Com certeza. Essa época do ano é uma época que nós temos que nos cuidar muito. Tanto a baixa umidade do ar quanto a fumaça, a poluição que tem no ambiente, são fatores irritantes para as vias respiratórias. Isso leva a um aumento dos casos de manifestações alérgicas, um aumento do caso de infecções respiratórias e com isso uma procura maior pelo serviço de saúde para poder atender essa demanda que cresce muito nessa época do ano em virtude das condições atmosféricas. Obrigado.